Um olhar demorado Um sorriso atrevido E o encontro marcado Num lugar conhecido A emoção do momento Timidez à mistura Mas então de repente o teu beijo inocente abre a porta à ternura Foi apenas um beijo Fugir-me o apressado Foi apenas um beijo Mas com algo diferente Foi apenas um beijo Que pertence ao passado Foi apenas um beijo Que para nós é presente Foi apenas um beijo Fugir-me o apressado Foi apenas um beijo Mas com algo diferente Foi apenas um beijo Que pertence ao passado Foi apenas um beijo Que para nós é presente Na poeira da estrada Onde o tempo passou Tanta coisa apagada E esse beijo ficou Com uma chuva Com uma chuva que molha Um sorriso em flor Cada gota caída Vem lembrar-nos Que a vida se perfuma de amor Foi apenas um beijo Foi apenas um beijo Foi apenas um beijo Fugir-me o apressado Foi apenas um beijo Mas com algo diferente Foi apenas um beijo Que pertence ao passado Foi apenas um beijo Que para nós é presente Foi apenas um beijo Fugir-me o apressado Foi apenas um beijo Mas com algo diferente Foi apenas um beijo Que pertence ao passado Foi apenas um beijo Que para nós é presente Foi apenas um beijo Fugir-me o apressado Foi apenas um beijo Mas com algo diferente Foi apenas um beijo Foi apenas um beijo Que pertence ao passado Foi apenas um beijo Que para nós é presente Foi apenas um beijo Fugir-me o apressado Foi apenas um beijo Mas com algo diferente Foi apenas um beijo Que pertence ao passado Foi apenas um beijo Que para nós é presente A CIDADE NO BRASIL